Olha, vou te pegar, vou te levar pro meu assento É o dia da manhã, com quem quiser, quando eu tô bom Tem portão, é gostoso, tem prazer Acai, 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 acai Vem diga, vem diga, vem diga Vem diga, vem diga, vem diga Vem diga, vem diga Eu vou já, fadinha Tchau, tchau.